A primeira, a primeira grande polêmica do ano já está devidamente instalada na capital paulista. O serviço de viagens de moto na Uber continua suspenso na cidade de São Paulo. A Bruna Barbosa está com a gente aqui no estúdio e vai explicar tudo o que está acontecendo. Fala Bruna, boa tarde para você. Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Boa tarde ao Oineg também. Salve, Bruna. A vocês que nos acompanham aqui. Vamos lá, a gente precisava de uma polêmica para começar o ano. Dá aquela animada boa. Temos essa polêmica. Uber, moto de um lado, prefeitura do outro. Eu vou trazer uma informação em primeira mão aqui para vocês, para os nossos ouvintes. Acabou de acabar a primeira reunião que a prefeitura fez com a Uber. E o que foi decidido é que o serviço de usar ali moto para transportar passageiros vai continuar suspenso até que haja uma regulamentação. E aí, Oineg, Fábio, essa era a tendência mesmo. A prefeitura de São Paulo se mostrou ali até que interessada em saber como é que isso funcionaria na prática, cobrou estudos da Uber, mas já tinha sinalizado que o serviço continuaria suspenso de forma preventiva caso a Uber não apresentasse esses dados na reunião de hoje. Foi o que aconteceu. Uma reunião que envolveu membros da prefeitura, então Casa Civil, Secretaria dos Transportes, tinha a sociedade civil lá também, algumas pessoas que participam ali de associações ligadas a trânsito, acidente de trânsito participaram e também os representantes da Uber. A prefeitura, em primeiro lugar, pediu ali uma formalização da Uber desse desejo de colocar a moto rodando na capital, isso foi feito, e pediu estudo, estudo especialmente relacionado à segurança de trânsito e como a Uber pode fazer para garantir que o serviço de motos não vai aumentar índices de acidente em São Paulo. Por que eu falo isso aqui? A gente tem números do DETRAN mostrando que entre janeiro e novembro do ano passado, ainda não tem dezembro, ainda não foi computado, a gente teve 371 mortes em São Paulo provocadas por acidentes de moto. Então, só nesse período do ano, nesse recorte, a gente já pode falar em mais de uma morte por dia por causa de um acidente provocado, motivado, com moto, ou entre moto e carro, moto e moto, enfim, alguém que estava em cima de uma moto morreu por dia em São Paulo. Então, esse é um dado que preocupa muito a prefeitura, por isso ela cobra da Uber essa garantia. E como é que essa garantia pode existir? Na prática, não muito, né? Porque acidente é uma coisa que a gente não consegue, em algumas vezes, fazer com que ele não aconteça, mas pode treinar o motorista. Pode oferecer para esse motorista um treinamento específico para passageiros e não para o serviço de frete, e isso, consequentemente, pode diminuir também os acidentes que podem ser causados aqui na capital. Ô, Bruna, esse é um assunto delicado, né? Esse é um tema extremamente delicado. Tem várias cidades onde você existe, tem o famoso mototáxi, tem várias cidades. No Nordeste tem um monte, né? Meus pais moram em Fortaleza. É mototáxi direto para lá e para cá, para lá e para cá. No Rio também. É, no Rio, e é um negócio que indiscutivelmente é mais arriscado do que estar de carro. Óbvio que é mais arriscado, não tem o que discutir. Quer dizer, se você tocar um carro no outro carro, você tem uma lataria dos dois protegendo quem está dentro. Na moto não existe estar dentro, existe estar em cima. E você não tem a relação comercial, fora do mototáxi, entre quem está na frente e quem está atrás. Não existe uma relação comercial. Quando você vai passear com alguém na moto, existe uma relação afetiva, companheiro, amigo, irmão, seja lá o que for. Mas não tem uma relação comercial. Quando você coloca essa relação comercial, a vida de um e a vida do outro não tem a mesma conexão que existe na relação, vamos chamar de relação afetiva. Você tem que levar o camarada para o aeroporto, ele fala, preciso chegar rápido. O camarada quer pegar e mandar rápido porque ele já sabe que quer pegar um outro passageiro. Então, se ele pegar 10 passageiros, ele faz um valor. Se ele pegar 8, ele faz outro. E o que vai segurar isso é a velocidade dele. O motoqueiro, muitas vezes, é destemido, que é um perigo. Então, tem um problema sério. Como é que você vai educar também o motorista, como você ponderou, se qualquer fechadinha ou aquilo que assuste o motociclista que está conduzindo um passageiro pode produzir um acidente e você deu números que são assustadores, porque é morte, fora os feridos, os custos para o sistema de saúde. Existe uma, e também não tem uma legislação que proíba, né? Proíba, ou assim, porque que não pode. Queria saber de você o seguinte, tem algum lugar, não sei se você sabe, em que isso foi tentado e não passou, não tem jeito, a Câmara dos Vereadores diz, olha, esquece, isso aqui está proibido, não vai poder? Porque se no Brasil avançou, existe alguma chance de São Paulo dizer, olha, aqui não? Olha, Oineg, o Rio de Janeiro fez isso já, né? O Rio de Janeiro ontem, essa decisão da Uber, ela vale pra São Paulo e pra Rio e o prefeito Eduardo Paes disse, aqui não, sem conversa. Aqui não, sem conversa. Então, o Rio de Janeiro já tomou essa decisão. E aí, o prefeito Eduardo Paes, inclusive, foi muito criticado nas redes sociais, porque as pessoas dizem, olha, mas a própria prefeitura do Rio regulamentou o mototáxi em comunidade. Isso, em setembro do ano passado. É, e comunidade pode ir o motouber rodando pela cidade? Não. E ele disse, a justificativa é de que, na verdade, a prefeitura regulamentou um serviço que acontecia na ilegalidade e que é necessário no Rio de Janeiro, porque subir com qualquer coisa, que não uma moto num morro, é mais difícil. Então, por isso, eles acabam usando a moto e não o carro, né? Por uma questão de mobilidade mesmo. E que são pessoas que dependem daquilo que é uma situação muito diferente da situação da Uber. Então, por isso, não, ali não tinha conversa. O prefeito de São Paulo diz que foi pego de surpresa. Inclusive, diz que quem contou pra ele que a Uber tava colocando isso, os motos, as motos aqui circulando em São Paulo, fui eu. Eu mandei mensagem pro prefeito de manhã, falei, prefeito, o senhor tá sabendo? Ele, não. O que que aconteceu? Então, assim, o prefeito não pode saber por mim isso, né, Oineg? Então, assim, a Uber deveria, de alguma forma, ter avisado a prefeitura. E a prefeitura vai e diz, olha, fui pega de surpresa, pede suspensão, mas aí hoje marca uma reunião. Então, assim, alguma coisa está rolando entre a prefeitura de São Paulo e a Uber. Você saber antes da prefeitura, ponto pra band, né? Ponto pra band, tem alguém bem informado. Então, é ponto pra nós, o prefeito que se informe depois do jeito dele lá. Mas, bom, Bruna, então, tendo novidade, conta pra nós assunto importante. É a vida de pessoas, é o tempo das pessoas, mas é a vida das pessoas também que tá em discussão. Não é mais um serviço pra Uber ganhar mais uma grana em cima de um grupo de gente que trabalha. É muito delicado. Não é um assunto fácil de discutir, não, mas eu acho importante que a gente discuta. Obrigadão, Bruna. Valeu, Oineg. Bom fim de semana pra você, Fábio, pra você também. Valeu, Bruna. Também, valeu.